A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 5 Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterna nos céus Olha que tremendo isso aqui Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos de Deus um edifício uma casa feita por mãos eternas nos céus Ok? É uma palavra que inspira a gente as coisas espirituais É uma palavra que edifica a nossa fé Né? Por quê? Porque a nossa maior promessa não é terrena A nossa maior promessa é eterna Às vezes parece que a igreja do século 21 ela esqueceu de pregar que a maior promessa do evangelho é a eternidade Sabe? É pra isso que Jesus morreu na cruz Por que que Jesus veio na cruz? Pra nos dar a possibilidade de eternidade Porque antes nós estávamos perdidos Se Cristo não entra os gentios não seriam alcançados Então nós somos alcançados hoje Por causa de quem? Por causa de Jesus E por que que Jesus veio? Pra que nos dê vida eterna Entende? Então hoje as pessoas desse século esquecem de pregar a maior promessa do evangelho que é salvação Chega a ser estranho, né? Uma coisa que deveria ser pregada sempre uma coisa que deveria ser falada em qualquer lugar qualquer ambiente que se lê a Bíblia deveria ser prioridade salvação vida eterna a mensagem de salvação porque pra isso Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça mas tivesse vida eterna Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho seu filho inigénito Cristo para que todo aquele que nele crê que crê em Jesus não pereça mas tenha vida eterna ali está o resumo do que Jesus veio fazer que a promessa do Pai é enviada pra nós pra nos salvar é um plano divino é um plano de redenção é um plano onde ele nos dá a possibilidade de eternidade essa é a maior promessa do evangelho sabe a maior promessa do evangelho não é cura não é você ver paralítico andar não é você ver cego ver não é você ver sinais no céu não, não a maior promessa do evangelho é eternidade é salvação essa continua sendo a maior promessa e o maior milagre uma vez uma pessoa me perguntou uma vez uma pessoa me perguntou no Instagram ela falou por que não acontece milagres hoje como antigamente inclusive quem não me segue me segue no Instagram passa lá me segue lá coloca lá no Instagram lá pr.rodrigossantana com dois n's procura lá você vai me seguir e vai ser edificado pela minha vida constantemente tá e o conteúdo do Instagram é diferente do Youtube perguntaram pra mim falaram assim pastor por que não acontece mais curas como antigamente por que não há mais milagres como acontecendo no passado e eu respondi dessa forma que na verdade hoje tem mais milagres do que antigamente é impossível ter mais milagres eu não vejo o cego vendo eu não vejo o paralítico andando eu não vejo essas marafilhas calma 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 primeiro você tem que entender duas coisas o que que é maior a cura ou a salvação teologicamente a salvação a eternidade ela é infinitamente maior do que qualquer cura física porque as curas físicas os milagres físicos eles são somente pra essa vida então alguém que é curado de uma doença alguém que é curado de uma deficiência alguém que é curado de uma paralisia de um problema nos olhos que é curado de uma enfermidade de uma diabetes de um câncer porque Deus cura e nós vemos frequentemente esses milagres acontecerem na igreja contudo esse não é o maior milagre o maior milagre que Jesus continua fazendo nesses tempos é salvando pessoas é a maior promessa do evangelho é a eternidade e quando o homem é convencido do seu pecado e levado pra perto de Deus porque que isso é o maior milagre gente porque nós estamos falando de um tempo onde o Espírito Santo hoje está sobre nós o Espírito Santo está na terra Deus mandou o Espírito Santo pra cá lembra? Jesus falou é necessário eu ir pra que a promessa do Pai seja enviada que promessa era essa o Espírito Santo então o Espírito Santo hoje está sobre nós e quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo então a partir do momento a partir do momento que nós temos o Espírito Santo dentro de nós ele nos convence do nosso pecado e leva o homem a salvação a eternidade então esse é o maior projeto de Deus pro homem o homem ser salvo na geração antiga na geração antes de Jesus eles não tinham o Espírito Santo sobre a terra Deus descia sobre profetas sobre um homem ou outro eram manifestações específicas não é igual a gente que hoje a gente pode sentir o Espírito Santo dentro de nós sabe então a maior promessa do Evangelho é isso a eternidade não é uma casa não é um carro não é um bem material não é uma grande empresa tudo isso fica tudo isso acaba é o que Paulo está sendo muitos sabem dizer porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterna no céu olha isso uma casa não feita por mãos só que ela é eterna nos céus é Paulo dizendo o seguinte se você perder casa na terra você vai ter casa no céu se você perder bem na terra você vai ter bem no céu se você perder algo na terra mas se manter firme você vai ter algo no céu e vai ser eterno é algo eterno essa é a maior promessa do evangelho uma promessa do evangelho não é você ter coisas não é você ter namorado ter uma família ter uma esposa ter carro ter casa nada contra e não é pecado você ter nada disso mas não é a maior promessa do evangelho porque a maior promessa do evangelho não é para essa vida a maior promessa do evangelho é após a morte é a vida eterna é o que nós vamos desfrutar quando nós partirmos daqui com o Senhor Pai nós cremos em Ti nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor nos deu a maior promessa que é a promessa de eternidade por isso nos ajuda a viver a Tua Palavra que o Senhor venha transformar essa pessoa que parou para ver esse vídeo e que ela também seja alcançada por uma palavra de transformação a ponto do Espírito Santo a convencê-la dos seus erros e ela ser levada para o caminho do arrependimento ganhando contigo a eternidade abençoa ela sua casa sua família em nome de Jesus amém glória a Deus que bom que você ficou comigo até o final desse vídeo recebeu essa palavra Deus falou com você concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus então clica aqui embaixo nessa setinha do Youtube manda para um amigo para um colega para um parente para quem você quiser mandar para que mais pessoas ouçam a voz de Deus se você quiser se tornar membro aqui do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério se você quiser de alguma forma contribuir com o meu ministério pastor os emocionais tem impactado a minha fé mãe de paz tem me abençoado muito só Deus sabe o quanto essas palavras tem me transformado e eu queria ofertar a sua vida como é que eu faço? aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima tem o nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração tá certo? te aguarda aqui amanhã seis horas da manhã um momento de paz com a palavra poderosa pro teu coração e fica com essa palavra na tua alma ainda que você perca casa na terra tem casa no céu sendo preparada pra você perdeu casa na terra mas tem edifício no céu eterno preparado pra você a maior bênção do evangelho não é terrena a maior bênção do evangelho é eterna por isso que nós devemos ser fiel até o final pra que no final venhamos receber a coroa da salvação até amanhã Deus te abençoe tchau 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 tchau